Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, obviamente, dar as boas-vindas à Engenheira Maria Manuel e ao Dr. Rogério Carvalho, dizer-lhes que é uma honra recebê-los aqui. Eu, no âmbito da IERCE, gostaria aqui de destacar e dar algum ênfase a dois tipos de funções na sua missão, que são os direitos do acesso aos cuidados de saúde, a legalidade e transparência nas relações económicas entre os diferentes operadores. E no âmbito destas atribuições, a IERCE tem competência para tratar destas reclamações, obviamente, realizar inspeções e auditorias, investigar situações que possam pôr em causa os direitos dos utentes, mas também emitir instruções, recomendações, pareceres e realizar também estudos sobre a organização do sistema de saúde. Portanto, em termos daquilo que são as competências da IERCE, tem ferramentas importantíssimas e que são fundamentais, por um lado, para a avaliação do sistema de saúde, mas também para repor legalidades e para dar mais qualidade, quer no acesso ao sistema e aos cuidados de saúde. Visionizando os currículos de vossas excelências, ficávamos logo com uma certeza que, efetivamente, é notória a grandeza da vossa formação académica, o enriquecimento de conhecimentos na área da saúde e a larga experiência que vieram adquirindo nestes vetores que eu ressalvei. Engenheira Maria Manuel, uma larga experiência e conhecimentos no âmbito da auditoria, à qualidade da saúde, na segurança e risco do utente e depois congrega isto com a área da saúde. No doutor Rogério, eu ressaltaria aqui a experiência e o saber na administração hospitalar, mas também social e depois agrega isto com o estudo, o planeamento, a análise, o controle da gestão e a investigação até que supervisionou no INA. Portanto, diríamos que as perspectivas da vossa função no âmbito da ERS são ótimas, dão-nos garantia e até os dois complementariam-se em termos daquilo que é a vossa experiência e conhecimento. considero que depois das vossas intervenções, muitas das questões que aqui gostávamos de colocar ficaram já previamente esclarecidas. Eu gostaria, no entanto, aqui de aprofundar uma que tem a ver com a discrepância no acesso à saúde no território nacional, nomeadamente relativamente, por exemplo, ao interior, que tem graves dificuldades na fixação das diferentes especialidades médicas com graves consequências para o acesso à saúde. E, portanto, a questão era se efetivamente vossas excelências consideram que a ERS pode fazer alguma coisa para, digamos que, equilibrar este acesso aos cuidados de saúde em termos territoriais. E era tudo. Muito obrigada.